Olha, é tão bom ter a casa arrumada, é tão bom deixar o quarto todo bem decorado, fazer os armários de acordo com a nossa necessidade, mas também com a aparência boa, não é verdade? Então vem pra Móveis Tefã. Aqui você pode trazer a planta, eles fazem um orçamento de acordo com a sua vontade. Você vai fazer aí um projeto com bom aproveitamento do espaço e em vários acabamentos. Pode ser em marfim, em mogno, você pode fazer um closet todo trabalhado como você tá vendo. E o legal é que você escolhe o acabamento patinado, marfim, acetinado, com brilho, em mogno, você escolhe, tá? E paga barato, ó. Um armário como esse daí, que é o modelo Mônaco, sai a partir de 10 parcelas de R$135,00, completo, como você tá vendo, gente. Esse preço por padrão, marfim ou mogno. Agora tem mais, um dormitório como esse daqui, em hélio, olha, um dormitório de casal grande. Esse tá saindo a partir de 10 parcelas de R$249,00. Tem espaço pra você guardar tudo. Vem cá, deixa eu te mostrar mais. Você quer fazer o seu quarto, mas quer fazer também o quarto da criançada. Você que tem dois filhos pode aproveitar um dormitório como esse daqui, olha. Esse é um dormitório com duas camas de solteiro, padrão mogno, 10 parcelas de R$156,00, tá? E tem outros padrões também, como eu já te falei. E aqui, um dormitório que também dá pra dois filhos, ou então seu filho que tá sempre recebendo um amiguinho. No caso, esse daqui ocupa menos espaço, mas ele é muito completo, olha. 10 parcelas de R$168,00, repara que a bicama tem gavetas também, todo dividido, com as trateleiras, tá super gracioso. Eles estão de segunda a segunda te esperando, das 9 da manhã até 6 da tarde, na Avenida dos Bandeirantes, 5652. O telefone é 5072-9314. Tem no Shopping Interlarar e Canduva, o telefone é 6721-3633. Móveis Trefran. É só vir pra cá, tem serviço personalizado. Traz a planta que eles fazem no orçamento pra você, sem compromisso, um projeto bonito. Vem pra cá.